Respeita, faker! Você não está respeitando o pai! Porra! Você acha que eu não vou ir porque é o faker, eu vou ter medo? Não! 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 Nossa, aí eu estou na Disney. Ah, velho, o cara é inscrifter, velho. Ah, eu morri ainda. Ah, não. Ah, silence! Eu matei o faker! Eu matei! Da Scar Academia! O que é a f... O horas não são o servidor de Ragnarok da Ilha da Macacada. Vem que vem! Oi! Tem que ser que não fica! Foda! Foda! Foda!